E aqui encontramos essa singela plantinha aqui na Caatinga e está carregada de flores e de vagens não sei o nome da danada não se você souber deixa aí, vou catalogar todas as plantas aqui no Bioma Caatinga, todas as plantas que eu for encontrando e vou postar mesmo sem saber o nome depois vamos procurar conhecer mais a fundo o nome de cada planta meu principal objetivo hoje é catalogar o máximo possível mostrar as flores as vagens, as folhas e a planta em si talvez outras pessoas venham me ajudar aí tenham interesse e me ajudem nessa empreitada que não é fácil e aqui já tem uma abelhinha ó abelhinha ó ela é melifra hein a empreitada como já disse não é fácil então então vocês vão nos ajudar se você souber o nome dessa planta deixe aí sertão da Bahia tchau então e aí Obrigado.